Pode parecer uma coisa boba, mas você cuidar dos seus pés pode promover um bem-estar. Você sabia disso? Desde você evitar um chulé, um mau cheiro nos pés, até você melhorar a sua circulação sanguínea. E neste vídeo eu vou te dar dicas valiosas para você manter os seus pés sempre saudáveis e também lisinhos. Já vai deixando seu like aqui no nosso vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos diretamente para as dicas. A primeira dica que eu quero te dar é para você fazer uma esfoliação uma vez por semana, ao invés de você lixar os seus pés diariamente. Porque o lixamento diário, na verdade, ele acaba provocando aquele efeito rebote. Então, se o seu pé é um pé ressecado, engrossado, se você ficar lixando diariamente, só vai piorar essa situação. Então, troque a lixa diária pela esfoliação uma vez por semana. Claro, a segunda dica é fundamental, é a hidratação diária. Use um bom hidratante nos seus pés, preferencialmente na hora que você for dormir, porque assim pelo menos ele vai agir ali durante toda a noite. Outra dica importante para você evitar fungos, a micose. Seque muito bem os seus pés, principalmente entre os dedos, porque o fungo ele gosta de um ambiente quente, um ambiente úmido. Então, você tem que secar muito bem os seus pés. E para combater os fungos também, use meias de algodão. Elas absorvem o suor, diminuindo aquele ambiente que o fungo tanto gosta. Outra dica maravilhosa e também que é uma delícia, é para que você descanse os seus pés. No final do dia, você pode fazer um escaldapés. Você coloca água morna numa bacia, pode acrescentar 10 gotinhas do óleo essencial de lavanda. A lavanda é o óleo essencial mais relaxante de todos os olhos. Então, além da água morna que vai descansar os seus pés e também vai promover uma aceleração na sua circulação sanguínea, fazendo com que a sua circulação sanguínea melhore e muito, ainda vai ter ação relaxante do óleo essencial de lavanda, que é uma delícia. E por fim, abandone os calçados apertados, aquele calçado que não está adequado para o formato do seu pé. Use um calçado de bico adequado e também confortável. O salto, vocês mulheres, eu sei que salto alto é super elegante, mas evite os saltos muito altos. Fique com um salto entre 2 e 3 centímetros no máximo. Isso vai tanto evitar que você tenha calosidade, calo dorsal, que é aquele calo que dá em cima do dedo, vai evitar joanete e também vai evitar problemas na coluna. Então, com essas dicas, você vai ver só como vai promover um bem-estar gigante para você. E eu te encontro no nosso próximo vídeo.